Salve, salve galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês Está aí o seu Cícero Dá um ano alô aí seu Cícero Esse é o seu Cícero, trabalha com o moço aí Está aí a Suspensão da carretinha 1,60 por 1,20 Esse aqui é um modelo mais econômico, mais barato Um eixo produzido por nós mesmos Um eixo produzido por nós mesmos Essas molas São umas molas industriais Que é usado em matemários agrícolas Um eixo bem show de bola Desenvolvido por nós mesmos Bem macio Essa carretinha está medindo hoje 1,20 de largura por 2 de comprimento Por 1,60 de comprimento, desculpa Está aí a bicha Em breve eu vou soltar uns vídeos no canal Dessa suspensão aí Só tem uma oportunidade de gravar Vou estar gravando para vocês Aqui está a bitalona de 4 metros Fazer uns ajustes Uns racks aqui Para carregar uma esteira Fazer uma caixa de guardar ferramentas Tomou aqui uma carretinha para 3 motocicletas Show de bola também Está aí Aqui é de 4 metros Ele tem uma de 2,5 metros Que é um trailerzinho Um baú para guardar ferramentas dentro Só para ficar parado Uma reforminha Aqui está o O pinguim soldador Aqui está o Outro chassi de Carretinha para 3 motos Carretinha 1,20 por 1,80 Carretinha 2 por 1,20 Carretinha 1,20 por 1,80 também Tem uma aí Está meio devagar Devido a pandemia Mas estamos trabalhando aí Graças a Deus Esse salsicro O salsicro hoje está animado Deixa nos comentários aí Se vocês quiserem que eu faça Um vídeo referente a essa suspensão aqui Que ela está toda fabricada com a gente aqui mesmo Desde eixo Ponta de eixo Isso aqui não é um eixo de carro É um eixo fabricado por nós mesmos Com mola espirais Uma carretinha que fica muito macia Segura na frente lá Vou desencaixar a tampa aqui Olha lá Nem mexe Mas a bicha é boa Se alguém tiver interesse aí Deixa nos comentários aí Que assim que tiver oportunidade Na próxima Vamos estar gravando um vídeo para vocês E passando as medidas Tudo certinho O vídeo de hoje era isso daí Ah, e quem quiser referência Para o emplacamento De carretinha Vou deixar um contato na descrição Valeu Um abraço Até o próximo vídeo